Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de arca galera Estamos eu, meu piteiro, meu piteiro não, minha águia né metralha Então hoje a gente vai tentar tomar um Quetzal galera, como assim metralha? Hoje a gente vai tentar tomar sozinho novamente, mas um sistema novo É onde a gente tem que ter paraquedas, gancho e também flecha de narcótico né? Que é o principal né galera, vamos lá E a sua águia galera, ela não pode estar com dano muito parrudo, tem que estar com dano mais ou menos Vamos lá galera, primeiramente vocês vão vir aqui ó, colocar aqui ó, comportamento Deixa eu ver aqui, cadê? Comportamento neutral Comportamento... cadê cara? Comportamento passivo, tá no passivo Mudar comportamento para atacar seu alvo No caso, atacar o meu alvo né galera Mudar para neutro e tal Deixa eu ver aqui Soviu para me seguir, que no caso ela vai começar a me seguir Então ela está do jeito que eu preciso Mudar comportamento para neutro, agressivo Mudar alcance mira médio, deixa eu mudar aqui a mira, baixo Mínimo Vamos colocar no alto galera Deixa eu ver se dá para mudar a distância de acompanhamento Acompanhamento médio, deixa eu ver aqui, alto, ae Deixa eu ver, é isso mesmo No máximo, distância de acompanhamento no máximo Deixa eu ver o que mais Desabilitar coleta de vítimas, é isso Mudar alcance para milha médio e tal, beleza Vamos lá, eu acho que não tem mais o que mexer galera Seguir-me, agressivo Mudar para neutro, tá do jeito que eu quero Tá, ela está atacando o meu alvo Atacando o seu alvo, que no caso é o meu alvo E vamos lá, e galera é o seguinte Ela está com um dano Ela está com um dano parrudo De 190 Só que possa ser que ela mate a águia A águia não, Quetzal É, pode ser que mate E aí, como é que faz? Metralha Como é que faz? Aí mata e já era Cara, eu recomendo você pegar uma águia aí com um level De 150 no máximo O dano, tá E dá para tomar de boa sozinho Não sei, cara É a primeira vez que eu estou tentando No PC o pessoal tinha esse método Só que esse método começou a dar uns bugs E eu tentando aperfeiçoar aqui do jeito meu Tá ligado? Porque atacando o seu alvo A partir do momento que você acertar a primeira flecha Ela ataca Se bugar, galera Você fica insistindo Você vai insistindo até ela começar a atacar Porque chega uma hora que ela buga Buga? Buga? E ataca, galera Eu vou lá Vou dar uma volta aqui Ver se eu acho o Quetzal, cara Se eu achar Se eu achar Cara Vocês viram que o Quetzal está aqui do nosso lado Cadê o Quetzal, cara? Ele estava aqui por cima do pântano Será que ele estava voando Tão alto assim? Tão baixo? Como é que é? Caraca, velho Caraca Mudou o sistema, hein? Vamos lá Cadê? Ah, não estou achando, galera Não estou achando Não estou achando o Quetzal Sumiu Vamos ver, galera A hora que eu Achar um aqui Eu volto Galera Aqui Achei o Filha da Mãe Está aqui, ó De rolezinho Então o que você vai fazer, galera? Você vai esperar ele dar a primeira volta, cara Ele está descendo Cara Por que você está descendo, velho? Vamos lá Ele não é level muito alto, não, cara Isso daqui que é o meu medo Deixa eu ver o level dele Não dá para ver? Não dá, cara Ó Quando ele faz essa viradinha Você vai um pouco mais à frente dele Ou um pouco mais acima Ou qualquer coisa do gênero Que nem no caso Você vem aqui, ó Eu vou mais aqui Deixa eu ver se ele está vindo Está vindo? Está vindo? Eu vou esperar ele dar mais uma virada, cara Vai virar? Vai virar? Vira, cara Vira Vira para tu me ajudar Vira Virou Ele vai pousar, velho? É isso mesmo? Virou Virou Nossa, a estamina da águia está acabando Só que vai dar tempo Vai dar tempo Eu vou um pouco mais à frente dele Subo um pouco mais Aí eu aperto para sair Aperto para quedas Aí dou o gancho Águia O que você fez, cara? Ah, prendeu? Prendeu, prendeu Agora eu pego Ah, velho A águia que atrapalhou, cara Eu coloquei para seguir Mas não era para cair tanto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Águia Sai da frente, velho Ele vai vir Ele vai vir Pegou, galera Pegou Não, não pegou Aí A águia desmaiou, cara A águia desmaiou Ah, velho Está de brincadeira, cara Quando é uma coisa É outra, velho Quando é uma coisa É outra, velho Olha o torpor da águia Subindo lá no talo Velho Ei, águia abençoada Vamos colocar um pouco mais de estamina nela Esperar a estamina recuperar E vamos Aê, dá uma chacoalhada É isso mesmo Você me ajudou muito, águia Você me ajudou tanto Que hoje foi bacana da sua parte Gostei Vamos lá Está atacando o meu alvo Está para me seguir? Subiu parar todos Cara, eu vou deixar ela não me seguir Porque daí fica mais fácil Eu não vou deixar ela me seguir Daí fica mais fácil Caramba Vamos ver Isso Agora vem um carno Me encher o saco E me tirar a paz, cara Agora vem um carno Me encher o saco E me tirar a paz Às vezes, galera Quando a gente começa a gravar Tem algumas coisas Que não dá tão certo Sabe? Tem algumas coisas Que começam assim A sair meio que fora do contexto Por que que eu estou descendo aqui, cara? Porque eu preciso Engatilhar esse trem aqui, ó Está vendo? O gancho Vamos lá, cara Vamos subir de novo Vamos ver Cadê? Cadê você, Quetzel? Cadê? Cadê você, Quetzel? Lindo, maravilhoso Do Tio Metralha Ali Achamos ele Vamos lá, galera Agora é a hora Eu coloquei para a Yaga Não me seguir Porque de qualquer jeito Eu vou acertar ela, cara Vamos lá Ele acabou de virar Eu vou um pouco mais acima dele De boa Na lagoa Suave na nave Vou esperar ele virar de novo, galera Vou esperar ele virar Eu acho melhor Isso, ele vai virar Virou Agora eu vou um pouco mais À frente dele Só para mim pegar Um pouco de distância Vamos lá Agora eu vou apertar Para sair Pegar o paraquedas E apertar na águia Pronto Agora Agora Sai daí, águia Cara Está de brincadeira, velho Solta, velho Está de brincadeira, mano Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai, vai, vai Segue, cara Segue Galera, é isso aqui Vocês tem que fazer Vocês tem que fazer A águia atacar Tá ligado Só que a águia tem que ter Uma estamina mais ou menos Deixa eu puxar um pouquinho mais Ficar um pouquinho mais perto Mais perto Vamos mais perto da águia aqui Calma aí, águia Calma aí Vamos puxar um pouquinho mais Calma aí, águia Calma aí, águia Ela está atacando, velho É isso aqui que vocês tem que fazer, galera Só que ela não pode desistir, cara Ela não pode desistir A águia tem que ir atacando Vamos lá, cara Olha lá Ela atacou Show de bola, galera Vamos lá Galera, eu respawnei vários quets Porque é o seguinte Eu queria tentar fazer o vídeo Ser mais rápido possível Só que, mano Está difícil, cara E eu não posso acertar a águia Não posso acertar a águia, cara E a águia tem que ter uma estamina Uma estamina, velocidade Tudo bom, cara Aê, acertei Show de bola Caraca, a águia tem que ser muito Muito zica de velocidade Muito zica de velocidade, galera Vai, vai Nossa, eu não posso acertar Ah, acertei duas flechas, cara Na águia Isso é o problema, galera Se você acertar muitas flechas na águia Já era Vai, vai Continua Continua, cara Continua Vai, vai Sai, águia Sai, águia Sai, águia Ai, cara Tem que ir Tem que ir agora Vai, vai Acertou Não está acertando, cara Isso, isso Ele vai Aí, acertei 92 Cara, aí sim, hein Mais outro 92 Aí, galera É o seguinte Agora é questão de paciência Nossa, passou Passou lambendo Ai, águia Não acerta você não, cara Se acertar muita águia Ela desmaia, cara Já era Aí Acertei Bem no meio da cabeça Tomara que a águia Não desmaia, cara Tomara que a águia Não desmaia Se ela desmaia Eu estou na roça Aí eu vou tamar Minha águia mesmo Acertou, velho Perfeito Vamos lá Vamos lá, galera Tentando tomar o Quetzal Aí sozinho Sistema solo Já está sangrando Pra caramba Só que a águia Nossa Caraca A águia A águia A águia está perdidona, cara Vai lá O Quetzal dá uma paradinha Agora ele dá aquela seguradinha Vai, vai, vai Opa A águia A águia não pode acertar muito também, galera Se a águia tiver muito dano Ah, acertei a águia de novo, velho Isso não é muito legal, cara Se eu começar a acertar muito a minha águia E errar muito o Quetzal O torpor da minha águia vai lá na frente, cara Vai, vai, vai Aí, 92 Show de bola Estamos na tentativa aqui, cara Não Vai, vai águia, vai águia Ó, bem no meio da creca, velho Bem no meio da cabeça Não, não vai pras árvores, não, cara 92 Cara, agora eu tô E o bom de você colocar a águia Pra detonar ele Porque ela vai Vai embrasado, cara Só que não pode perder, cara Igual tá acontecendo agora Vai, águia Acertei Não sei o que que esse Quetzal tá Essa águia tá fazendo Esse Quetzal, cara Isso, me leva Cara, ela leva pra onde vai, cara Olha lá Não, não Não me solta não, águia Não me solta não, cara Isso Isso, vamos voando Vamos voando Vamos voando Vamos que Vamos que o bagulho é louco O processo tá lento Ah, acertei a águia de novo, cara Acertei a águia de novo Tomara que a águia não desmaie Caramba, velho Tô errando muito tiro Aí, de repente, eu vejo A águia caiu Não, mano Não dá dano mais, não Por favor, águia Cara, minha águia também tá parruda, velho A águia, a águia tá esperta, cara Ela não deixa, ela não larga Não larga o osso Não larga o osso E eu tô errando demais, cara Eu tô errando demais Tô com medo de acertar muito tiro na águia Águia Lascar-me Aê, mais um Vamos que vamos Vamos que vamos Oxe, dois quetzal, cara Eu não quero É esse aqui que eu quero Cadê? Isso Vai, águia Vai, pega ele O problema, galera É se ele cair, cara Se ele cair dentro da água, galera Olha lá Olha onde é que ele tá Olha, abençoado, onde é que ele tá Olha, abençoado E tem que ser um cara bom de mira, galera Se você for bom de mira, cara Vocês vão fazer bem mais bonito do que eu E eu vou acabar perdendo esse quetzal Pode ter certeza, cara Porque eu tô com medo de acertar a águia de novo E a águia não sai da frente Acertei mais um Level 44, galera Tá aguentando bem Nossa, passou que passou batida, hein Acertei a águia de novo, cara Se eu começar a acertar muita águia Daqui a pouco ela deita Aê Mais um Acertei a águia de novo Vai deitar Vai deitar Mais um tiro que eu acertar na águia Ela deita Vai, vai Cara, eu tô com medo de acertar Por isso que eu não tô acertando, cara Por isso que eu não... Aí Vai, vai Ah, galera Eu não tô nem vendo Vai, se acertar Fazer o quê, né Vamos lá, cara Cara, vocês viram que dá certo, galera Dá certo Basta ter pontaria boa, cara Eu sou muito ruim, cara Vai, vai, vai Agora eu vou Eu vou sem mira, cara Eu tenho a mirinha aqui Eu tenho um xizinho aqui Se a águia fosse um pouco mais sossegada, cara Vai, águia Vai Vai, chega perto, águia Vai, isso Mostra o que tu é feito Vai Caraca, velho Tá difícil, hein É agora, é agora Má um tirinho Má um tirinho Aê Acertamos Mais um Show de... Cara, escapou, velho Escapou Caraca, velho Eu não sei quanto tempo demora, cara O gancho Eu acho que deveria... Galera, é o seguinte Vocês viram que dá certo A águia tá atacando lá E eu tô no modo deus, né, galera E a águia vai vir aqui Vai vir de boa aqui Vai vir me cumprimentar Vai dizer que ela, tipo Ajudou eu pra caralho Mas me ajudou mesmo, velho Porque é o seguinte Dá pra fazer? Dá A partir do momento, ó, galera Eu vou dar um exemplo pra vocês Ó, atacar meu alvo, cara Vem cá, ataca aí Ataca aí, águia Já deitou Não deu nem tempo Deixa eu ver aqui Cadê a águia? Aqui, ó Vamos atacar o alvo aqui Oi, tudo bem? Sai da frente, águia Olha lá, galera Ela ataca, ó Ataque meu alvo Ela ataca Oxe, o que é isso? Ataca meu alvo Vou perder a águia Vou perder a águia Porque... Tá ligado, né? Então, galera Basicamente é isso aí Que eu falo pra vocês Ela ataca Você se prende Faz todo o procedimento Que eu fiz Só que corre o risco De você perder Perder, né? Perder tudo aí Fazer tudo que tem que ser feito E a águia já tá sangrando pra caralho Dá uma olhada Já era, cara A águia vai morrer Vai morrer a águia Vai morrer Caramba, velho Cadê o alossauro? Chega aí, alossauro Tá com medo? Tá com medo? Ah, aí Morreu o argentavis, cara Morreu Morreu Morreu, cara Olha quanto alossauro, velho Que que é isso? Mas, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscrevam no canal de metade Deixa eu tirar uma selfie aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Alossauro é mato, velho Dá uma olhada aqui Dá uma olhada aqui Alossauro é mato Tamo junto Valeu, metade Tchau, tchau, tchau